Olá, Jardim 4, tudo bem? Hoje nós iremos fazer a atividade de folha, atividade número 15. Pinte o desenho indicado pela sílaba. O primeiro ratinho, qual é a sílaba que ele está mostrando? Isso, Rá, R com A, Rá. Vamos tentar descobrir qual é a figura dessa fileira que começa com Rá. Vamos lá? Casa, Cá, não começa com Rá. Rádio, começa com Rá. Vamos ver se tem mais alguma? Chave, começa com Chá, não começa com Rá. Cá, Cá, Vá, Lô. Começa com Cá, também não começa com Rá. Então, aqui nessa fileira, só temos a figura Rádio. Olha a palavrinha. Começa com a sílaba Rá. Então, nós vamos pintar o rádio. O segundo ratinho, qual é a sílaba que ele está mostrando? Isso, Rê, R com E, Rê. Vamos ver qual figura começa com Rê. Dó, Cê, Começa com Dó, não começa com Rê. Fá, Cá, Começa com Fá, também não começa com Rê. Dá, Dó, Começa com Dá, não começa com Rê. Rê, Rê, Gá, Dó, Começa com Rê. Vamos ver a palavrinha? Olha a palavrinha. Rê, começa com Rê. Gá, Dó, Então, iremos pintar o regador. Agora, quem dará continuidade será a professora Edie L. Beijinhos! Olá, Jardim 4, tudo bem? Vamos continuar a atividade, então. Como se chama essa sílaba? Muito bem, Rê, Rê, R com I, fica Rê. Qual dessas figuras começa com Rê? Vamos ver. Elefante, E, Começa com E, então não. Fórmiga, Começa com Fô, Fórmiga, então não começa com Rê. Rê, Rinoceronte, Começa com Rê, Prof. Encontramos uma figura que começa com Rê. E aqui? Pí, Pinguim, Muito bem, Começa com P, então não começa com Rê. Vamos pegar aqui a palavrinha. Rhinoceronte, Olha o V aqui. Rhinoceronte. Vamos pintar o Pinoceronte. Agora, a próxima sílaba Como se chama essa sílaba? Muito bem, Rô R com O, Rô Vamos ver qual dessas figuras começa com Rô Como se chama essa? Panela, começa com pá, não começa com Rô Cenoura, começa com C, não começa com Rô E esse? Robô, muito bem, começa com Rô Robô E esse aqui? Gaveta, não começa com Rô Então, nós já encontramos o robô Olha aqui Robô Agora, a última sílaba Como se chama? Rô R mais U, Rô Muito bem, vamos conferir aqui Qual será que começa com Rô? Essa aqui, como se chama? Fá, tam Começa com Rô Começa com Fá E esse? Girafa, começa com G, não começa com Rô E essa? Rô 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 Muito bem, encontramos Rô Rô E a vogal está sozinha Então, vamos ler ela sozinha Rô 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 Temos aquela musiquinha, né? Quem se lembra? Rá, Rê, Rí, Rô Rô Rá, Rê, Rí, Rô E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!